Polícia Civil tenta capturar quadrilha acusada de furtar 200 carros no Rio e Niterói e em São Gonçalo. Enterrado em Maricá, corpo de homem é assassinado dentro de um bar na região de Inoã. Família acusa o hospital de Três Rios por negligência após morte de bebê durante o parco. E ainda, estudante de Nova Friburgo alega ter sido eliminada por engano do Enem e pede ajuda das redes sociais para corrigir o equívoco. Terça-feira, 21 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Muito boa noite! Venha comigo até encontrar com o SBT Brasil os assuntos mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Você sabe como funciona jornalismo com credibilidade e opinião. Prazer imenso ter você aí do outro lado com a gente. Começamos com essa informação. A Polícia Civil tenta capturar um mecânico, um chaveiro e um dono de uma loja de revenda de peças usadas suspeitos de integrar uma quadrilha acusada de furtar pelo menos 200 carros no Rio, em Niterói e também na cidade de São Gonçalo. A reportagem é da Mônica Chagras. A gente acompanha agora. Entre os carros estacionados, o criminoso escolhe esse Renault Sandero Prata. O sujeito se aproxima do veículo, fala ao telefone para disfarçar e em seguida vai em direção à porta do automóvel. A partir daí, começa a ação. Em poucos segundos, abre, fecha a porta e se afasta do local. Em menos de um minuto, retorna com um comparsa. Enquanto um deles abre o capô, o segundo entra no carro. Novamente, um dos suspeitos deixa o local e o outro sai com o automóvel segundos depois. O furto durou cerca de quatro minutos em plena luz do dia na Travessa Juranil, em São Cristóvão. As investigações começaram no início do ano passado, quando o Wilton Alonso assumiu a delegacia da região. Ele e a equipe perceberam que dois modelos de carro estavam sendo furtados, com maior frequência na área, no período de janeiro de 2018 e janeiro de 2019. Notou-se que esses veículos estavam sendo dirigidos para São Gonçalo. Além disso, as recuperações, poucas recuperações feitas, também ocorreram em São Gonçalo. Daí nós ampliamos essa busca de dados no nosso sistema e percebemos que em São Gonçalo havia um número assustador de furtos desses dois modelos de veículo, nesse período de um ano que nós havíamos colocado como marco para apurar o banco de dados. Em um ano, a quadrilha teria furtado pelo menos 200 carros nas cidades do Rio, Niterói e São Gonçalo. Onze criminosos foram indiciados, seis deles já estão presos. A polícia está atrás de outras quatro pessoas. O grupo foragido é formado por um dono de um ferro velho, Leônidas da Silva, o bebezão, Leonardo Carvalho, o chaveiro, e o mecânico Marcos Vinícius de Menezes, o louca. Na semana passada, um dos líderes do bando, Pedro da Conceição, foi morto a tiros. Ele morreu, a investigação está sobre os cuidados da ADH e acredito que hajam duas vertentes importantes a serem apuradas. A primeira, a sua ligação já antiga com o crime, entendeu? E a segunda, uma queima de arquivo, já que essa organização criminosa movimentava uma quantia muito expressiva de dinheiro e com certeza não se queria que se chegasse a quem estava comprando, talvez em larga escala. O bando vai responder por organização criminosa e furto. Funciona, às vezes, há anos vendendo peça roubada e aí, depois de anos faturando no esquema, é que surge algum tipo de investigação para tentar punir alguém. É complicado, né? É o nosso país, é a nossa justiça injusta. É intervalo, eu volto em instantes. Fica aqui com a gente. Vem comigo, vem seguindo para todo o interior do estado, aquele abraço carinhoso para você que acompanha a gente nas mais diversas cidades, que era sua participação aqui. O Bira está liberando o WhatsApp. Mora no norte do estado, em Campos, Goitacazes, em Macaé? Manda sua denúncia para a gente. Mora no sul fluminense? Barra Mansa, Volta Redonda? Manda sua denúncia. Mora na Serra, Terezópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Alô Petrópolis, quero você participando. Manda seu vídeo aí, a gente vai cobrar uma solução dos problemas aí do seu bairro, da sua região, tá certo? E olha, foi enterrado no cemitério municipal de Maricá, o corpo do homem assassinado, dentro de um bar na região de Noã. Veja só. Parentes e amigos acompanharam o cortejo. Emocionados, eles foram prestar as últimas homenagens para José Macedo Lobo, de 36 anos. O rapaz foi executado no último sábado por um homem encapuzado dentro de um bar, num condomínio em Maricá. A irmã está inconformada. Meu irmão não era nenhum bandido, nenhum vagabundo para morrer assim. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está à procura de informações que levem ao paradeiro do assassino. Não mudou a política de segurança. Mudou alguma coisa? Anunciaram alguma nova medida em relação à segurança pública do Rio de Janeiro do ano passado para cá? Dos anos que se passaram para cá? Não. Então, a gente vai continuar passando o ano inteiro enterrando pessoas vítimas da violência. Porque não muda, não muda a estratégia. Claro que a situação, a realidade vai seguir a mesma, infelizmente. A gente mostrou aqui o caso do PM morto durante uma operação em São João de Beniti. Centenas de pessoas acompanharam o sepultamento do militar. A reportagem é do Matheus Kweuser. Veja. Emoção no enterro do cabo da Polícia Militar, Leandro Augusto Correia, de 37 anos. Ele foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Segundo familiares, era um homem querido por todos. Garoto muito bom, cara. Trabalhador, esforçado. Um excelente rapaz ele, um excelente menino. O garoto só via trabalhando, esforçado. Garoto querido, entendeu? É muito maneiro ele, só que tem para dizer, ele é muito maneiro. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de São João de Beniti realizavam um patrulhamento na comunidade do DIC quando avistaram um carro em atitude suspeita. O veículo fugiu, mas quatro motos apareceram e trocaram tiros com os policiais. Leandro foi baleado, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Belfort Roxo, mas não resistiu aos ferimentos. O militar estava na corporação desde 2001. Ele deixa a esposa e dois filhos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Quem atirou estava em uma moto, passando em uma moto, e as operações, assim como a investigação da Polícia Civil, certamente irão mostrar essa autoria e ele irá responder na justiça pelo crime que cometeu. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta profundamente. É um herói que entregou a sua vida em defesa da sociedade. Nesse momento, muito importante, prestar o auxílio à família, estar ao lado da família, a Polícia Militar presta a sua total solidariedade. Paralelo a isso, operações estão sendo coordenadas pelo comandante do batalhão para dar uma resposta firme. Uma resposta firme, porém, com técnica, dentro da legalidade. Tristeza para a família, tristeza para amigos, tristeza para a sociedade, a sociedade chora. Quando um policial morre, quando um inocente, um morador, morre durante confrontos, a sociedade fica de luto, porque é a gente vivendo esse dia a dia, dessa violência toda que a gente não suporta mais. Vou para o intervalo, volta um instante, se você é claro, siga aqui com a gente. Você já conhece as drogarias Max? A Max, gente, é uma rede de drogarias com mais de 35 anos de história e mais de 100 lojas em todo o estado. Uma empresa orgulhosamente do Rio de Janeiro. Nas drogarias Max, você encontra os medicamentos que precisa, produtos de higiene, beleza e demais cuidados com a saúde e bem-estar seus e de toda a sua família. Tem sempre uma Max pertinho de você. Confira no site drogariasmax.com.br. Então tá bom, vem comigo nessa aqui, as informações seguem para todo o interior do estado. Agora a gente vai falar de saúde ou da falta dela. Um bebê morreu após o parto na cidade de Três Rios e a família acusa o hospital de clínicas Nossa Senhora da Conceição de negligência. O pequeno Davi, ele teve complicações após o nascimento e foi transferido aí para outro hospital de outro município. Viajou horas até receber atendimento em outra unidade. Pois é, isso porque a cidade não possui uma UTI neonatal. A família agora pede por justiça. Veja na reportagem. Estava tudo pronto para receber o pequeno Davi. No quartinho, o carinho da Natália, que aos 34 anos esperava pelo primeiro filho. Um sonho interrompido, segundo a família, por negligência médica. Ela ficou a noite inteira agonizando. Eu posso até falar em estado de demência porque ela chegou a desmanhar de tanta dor. E as médicas mandando ela fazer mais força, porque ela não estava fazendo força o suficiente para poder parir. Natália estava de 40 semanas, pronta para dar à luz. Ela chegou ao hospital Nossa Senhora da Conceição por volta das 11 da noite do dia 13 de janeiro. E no dia seguinte, uma e meia da tarde, a cesariana foi feita. Chegaram o momento em que eles viram que não tinha mais saída e fizeram a cesárea. Só que, infelizmente, o meu sobrinho nasceu roxo, sem respirar, e aí foi um corre-corre no hospital. Essa é a única foto da Natália com o pequeno Davi. Foram segundos até uma equipe fazer os primeiros socorros. O Davi precisava de uma UTI neonatal, mas não existe esse tipo de atendimento na cidade. E aí começou uma verdadeira corrida contra o tempo. A própria família precisou se mobilizar para encontrar a vaga. Vários amigos começaram a ajudar até que conseguiram uma transferência para o Hospital Ocídio de Carneiro em Petrópolis. Todos apostando nos 5% de chance que o Davi tinha de chegar vivo. Ele nasceu às duas horas da tarde e às duas horas da manhã que nós conseguimos levá-lo para Petrópolis. Quando foi no outro dia de manhã, recebemos a notícia que ele não aguentou. Meu coração me falava que ele ia sobreviver. Eu queria cuidar do meu neto. Na certidão de óbito, as causas da morte foram complicações que ocorreram depois que o Davi aspirou as próprias fezes durante o trabalho de parto. Esse problema ocorre quando o bebê passa por sofrimento fetal. Dias depois, a tia do Davi, que acompanhou de perto o sofrimento da irmã, escreveu um relato nas redes sociais. E a surpresa, dezenas de pessoas relatando casos parecidos ou iguais que teriam acontecido no mesmo hospital. É surreal a quantidade de gente que apareceu, que me procurou para falar que isso acontece, que aconteceu com outras famílias, que continua acontecendo. A família protocolou uma reclamação na ouvidoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição e aguarda o laudo para entrar com uma ação na justiça. A gente quer que isso acabe. Nada vai trazer meu sobrinho de volta, mas vai parar com que aconteça esse sofrimento com outras famílias. Eu quero justiça para o meu Davi e pela minha filha Natália e por todas as crianças de três isos que estão por vir, que não aconteça mais o que aconteceu com o meu Davi. Que tristeza, né? Eu fico aqui imaginando a dor dessa família, um bebê tão esperado. Existe até informações extraoficiais de que os profissionais envolvidos no atendimento ali, a Natália e o Davi, foram demitidos. A assessoria de imprensa lá do hospital, que é particular e tem convênio com a Prefeitura, com o SUS, para fazer o atendimento, não confirma essa informação. Inclusive, por meio de nota, a unidade disse que recebeu a denúncia da família e que todos foram acolhidos pela direção do hospital. Informou ainda que foi aberta uma investigação interna para apurar os fatos. Já a Prefeitura de Três Rios falou alguma coisa? Falou, né? Olha só, a Prefeitura de Três Rios disse que manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do pequeno Davi. O prefeito Josimar Salles informou que se solidarizou com o caso e que buscou recursos para conseguir a transferência imediata do bebê para a cidade de Petrópolis, quanto antes. A nota também diz que o município aumentou em mais de 50% os repasses para o hospital de clínicas Nossa Senhora da Conceição e que está investindo em novos leitos de UTI. Mas não falou qual atitude vai tomar diante das denúncias de negligência feitas pela família em relação ao atendimento oferecido pelo hospital. Então, a Prefeitura de Três Rios é o seguinte, se vocês repassam dinheiro para esse hospital, vocês têm que fiscalizar como está sendo o atendimento nessa unidade de saúde. É dinheiro público que está indo para um hospital privado para prestar um serviço ao SUS. A família está fazendo uma denúncia grave que tem que ser muito bem apurada. Uma vida foi perdida, um sonho foi encerrado sem antes mesmo de começar. Então, a gente precisa de respostas. E agora, gente, um caso que tem causado bastante repercussão nas redes sociais em Nova Friburgo. É o seguinte, uma estudante, ela foi desclassificada do Enem porque o celular de outra menina tocou durante a prova. Rebeca, que ficou surpresa ao ser informada que havia sido eliminada, acredita que houve uma confusão porque as duas têm o mesmo nome. Agora, Rebeca corre contra o tempo aí para poder desfazer esse mal-entendido e tentar uma vaga no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem para selecionar alunos para as universidades públicas do país. As inscrições terminam no próximo domingo. Olha que situação. A gente vai ver o que a Rebeca relata nas redes sociais. Veja só. Oi, gente. Meu nome é Rebeca Campos Ferreira. Eu fui fazer o Enem 2019, ano passado, né? Aqui na cidade de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, na sala 11, se eu não me engano. E no segundo dia do Enem, dia 10 de novembro de 2019, ocorreu o inesperado que o celular de uma menina, que também se chama Rebeca, tocou e ela foi eliminada conforme estava nas regras do Enem, né? O problema foi quando eu fui ver o meu resultado no dia 17 de janeiro de 2020, sexta-feira, que no meu resultado apareceu que eu fui eliminada do Enem, sendo que eu não fui. É um drama, né? A gente entrou em contato com o Ministério da Educação, o MEC, e disse que a responsabilidade é a do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. O órgão foi procurado pela nossa equipe, mas não houve retorno do mesmo até o fechamento dessa edição. Até o momento, ninguém respondeu nada. A gente lembra que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele foi aplicado em novembro do ano passado e que os resultados foram divulgados agora, em janeiro, quando a Rebeca foi surpreendida pela desclassificação, né? Com aquele comunicado. E este ano, um item novo entrou no edital, a gente lembra também que esse item, ele tratava da eliminação do candidato caso o celular dele tocasse durante a prova. E a Rebeca relata que uma menina também de mesmo nome, Rebeca, foi quem teve o celular lá, apreendido, né? Confiscado pelo fiscal da prova e aí, na hora de divulgar o resultado, a surpresa, né? Confundiram lá os sobrenomes e a menina foi eliminada. Eita, que situação. Seu Brasil, né? Não tem respostas, né? Na hora de... O Inep falou o quê? Só disse que tem muita demanda, né? Que estão atendendo várias demandas, ou seja, muita demanda de imprensa, nesse momento, porque tiveram muitos erros, né? Como é que isso pode ser? Isso é incompetência, né? Isso é incompetência. Porque as pessoas têm ali documentos, não é só o primeiro nome, galera. Na hora de você... Tira a preguiça de lado, na hora de fazer a conferência, principalmente na hora de eliminar uma pessoa, de prejudicar uma pessoa. Pense duas vezes, faça com mais cautela, né? As pessoas têm nome e têm sobrenome, não é só o primeiro nome. Vamos agora a outras notícias pelo Estado. Vem comigo. O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goitacás. Os bombeiros fizeram remoção do corpo até o Cais da Lapa. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde exames devem comprovar a causa da morte. Um acidente entre dois carros deixou três pessoas mortas na BR-101, na altura de Rio das Ostras. A batida aconteceu na manhã de hoje. Júlia Coutinho, de 63 anos, e Alexandre Ribeiro Brito, de 44, morreram ainda no local. Outra vítima, Ângela Ferreira da Costa Ramos, que estava grávida, chegou a dar entrada no Hospital Público de Macaé, mas ela e o bebê também não resistiram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras três pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao pronto-socorro. Acidente também na descida da Serra das Araras, em Piraí. Três veículos de carga colidiram também pela manhã e o trânsito sentido Rio de Janeiro ficou fechado por quase duas horas. Ninguém se feriu. Pelo menos 18 pessoas foram notificadas durante uma operação de combate à atividade náutica irregular realizada pela Guarda Marítima e Ambiental nas praias da Ilha do Japonês, das Conchas e do Peró, em Cabo Frio. O grupo, que não possui autorização dos órgãos competentes para realizar atividades com dispositivos aquáticos, tem até 10 dias para regularizar a situação. A Educação de Cabo Frio tem novo secretário. Trata-se do advogado Ian Eduardo de Carvalho Barreto. O cargo era ocupado por Márcia Almeida, que alegou motivos pessoais para a saída. A mudança acontece em meio a mais uma greve por falta de pagamentos dos servidores. Começam amanhã e vão até a próxima sexta-feira as inscrições para o curso gratuito de desenhos e pinturas no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. Segundo o Instituto Municipal de Cultura e Esportes, as vagas são limitadas e qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar. E é com esse giro de notícias que eu deixo vocês com outras informações. As notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Tchau, voltamos amanhã. Até lá.